Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as duas principais estratégias de conservação das espécies. A principal delas é a conservação in situ, que é basicamente conservar as espécies no seu ambiente natural. Então isso envolve, por exemplo, a criação de unidades de conservação, como parques, para que as espécies tenham sua sobrevivência garantida no seu ambiente natural. E uma outra forma de conservação é a conservação ex situ, no qual a gente tira as espécies do seu ambiente natural e conserva elas em alguns locais. Então essa aqui é uma estufa onde a gente vê diversas espécies, onde a gente tira elas do campo, da sua área de ocorrência e conserva aqui. No caso das plantas, o principal método de conservação ex situ é a conservação das sementes. Então a Convenção da Biodiversidade é um tratado internacional que foi assinado pelo Brasil e prevê que até 2020, 75% das espécies ameaçadas de extinção estejam conservadas em bancos de sementes. Nós estamos em 2017, então faltam poucos anos, 4 anos para que a gente tenha que completar a meta, e um estudo feito pelo nosso laboratório detectou que infelizmente a gente tem 26 espécies ameaçadas de extinção brasileiras que estão efetivamente conservadas em instituições como os jardins botânicos. Esse aqui é o exemplo do Jardim Botânico de Belo Horizonte. O Brasil tem aproximadamente 1.500 espécies ameaçadas de extinção e a gente só conseguiu até hoje conservar efetivamente 26 nas coleções de sementes ex situ. Então é um panorama bastante grave que a gente tem detectado e que envolve na sua resolução o esforço conjunto de diversas instituições públicas e privadas. Então, para atingir esses objetivos, a gente consultou as instituições certas do Brasil que armazenam sementes, incluindo, por exemplo, o Senargem, que é a maior instituição, nesse caso com recursos alimentícios, com sementes de interesse econômico. E uma das coisas mais importantes que tem o resultado desse trabalho é que esse desafio de investimento econômico para atingir esse objetivo. E são os meios humanos e as infraestruturas certas para isso. E, felizmente, o Brasil já tem isso no Senargem para armazenar centenares de milhares de sementes. Então é só coletar sementes, estudar o comportamento fisiológico e armazenar, já que tem esses meios. O Banco de Semente do Jardim Botânico, da Fundação Zobotânica, ele é criado a partir de uma medida compensatória ambiental, fruto da reforma do Independência. Então ele é quase um acaso sorte. Por conta da disponibilidade desse dinheiro, a equipe que estava aqui na época, eu estava fazendo parte do meu doutorado em Lisboa, pensou então em construir um banco de semente. E ele foi criado para atender mais a produção de mudas do que a conservação ex-cito de longo prazo, que seria destinada à botânica aplicada. Então, essas coleções ex-cito, tanto o banco de sementes como as coleções vivas, a gente pode pensar como se fosse a arca de noé das plantas. É uma forma de como a gente tem de conservar as plantas que estão ameaçadas de extinção no seu ambiente natural. E depois de um tempo, a gente pode pegar esses indivíduos e restaurar o ambiente, introduzindo essas novas espécies que a gente coletou anteriormente. Então é a melhor forma da gente salvaguardar a diversidade genética que essas espécies ameaçadas têm e que estão sob um forte risco de extinção no seu ambiente natural. Para além disso, a gente, eu sinto que o banco de semente, ele é muito pouco, na verdade o Jardim Botânico como um todo, ele é muito pouco apropriado por outros pesquisadores. Nós temos aqui a UFMG, que tem uma gama alta de trabalho de campo e de pesquisa, e muito pouco dos seus pesquisadores trouxeram plantas para nós, ou sementes, para serem armazenadas. Esse divórcio do Jardim Botânico com quem produz ciência, com quem faz ciência, atrasa muito o processo, porque essa dificuldade financeira do Jardim Botânico de ir para a campo poderia ser minimizada pelo trabalho de outros pesquisadores parceiros. Uma grande vantagem da gente fazer os bancos de sementes é que a gente, elas ocupam pouco espaço, então é fácil da gente, numa pequena estrutura, como a gente viu ali, a gente armazenar uma quantidade enorme de sementes e garantir o futuro dessas espécies. Mas uma coisa muito boa e positiva que a gente encontrou nesse artigo nosso foi que o dinheiro para conseguir reverter esse déficit de banco de sementes ele é relativamente pequeno. A gente estimou aproximadamente 10 milhões de reais, o que corresponde a só 0,4% do orçamento do Ministério do Meio Ambiente seria suficiente para a gente conseguir atingir a meta de conservar 75% das espécies ameaçadas de extinção nos bancos de sementes. Obviamente que a gente não vai ter tempo suficiente para poder fazer isso, mas com um pouco de boa vontade, com um pouco de conversa entre os agentes, entre os parceiros da conservação, pode ser que a gente consiga atingir isso num prazo um pouco maior. Então a gente espera sensibilizar as instituições, os governantes, os tomadores de decisão para essa questão prioritária que é a conservação da flora brasileira.